Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma peça muito útil, super vendável, que não precisa de viés. Uma peça feita com poucas costuras. Pra você que está iniciando na costura, você vai conseguir fazer essa peça também. Aqui, eu cortei uma vez a medida de 22 por 41. Eu estruturei o meu com nylon acoplado. Mas, caso você não tenha o nylon acoplado, você pode utilizar a manta R1, manta R2, o feltro, ou mesmo o TNT, pra sua peça ficar um pouco mais firme, tá certo? Aqui, eu cortei duas vezes a medida de 22 por 22. Esse daqui, eu estou utilizando o tricoline, tanto no tecido principal, quanto no tecido de forro. Esse aqui é a parte do nosso forro. Aqui, pra nossa aba, ela tem a medida de 5 por 20. Eu cortei essa tirinha aqui de 5 por 20, e cortei também um pedacinho do nylon acoplado pra estruturar. Cortei ele na metade dessa minha medida. O que que eu vou fazer? A primeira coisa, aqui, eu vou fazer a nossa aba. Eu vou dobrar ela ao meio, né? Que eu dobro ao meio o meu tecido. Vou posicionar em cima, aqui, desse nylon acoplado. E vou costurar fazendo a nossa aba. Se você quiser, você pode fazer essa aba aqui, e um sintético também, pra dar um charme a mais na sua peça. Que eu vou passar a costura aqui, e aqui, e dar a volta. Se você quiser, você pode arredondar os cantinhos da sua peça também. Aqui, eu vou marcar a metade, dobro ao meio. E vou descer 10 centímetros. Que eu vou descer 10 centímetros nessa parte. Que aqui, na hora que a gente for pra máquina, a gente vai fazer essa peça praticamente toda de uma vez. Vou utilizar um pedacinho de fita dupla face. Estou gostando de utilizar essa técnica agora, pra pregar a etiqueta. Que assim não sai do lugar, fica fácil pra gente costurar ela, sem soltar. Que eu tiro. E vou pregar aqui a minha etiqueta. Eu desci 10 centímetros. Vou posicionar ela aqui. Vou dividir ao meio, né? Pra ter certeza que ela está bem dividida. Que eu vou costurar, deixando essa parte aberta, pra gente desvirar. Dou o retrocesso no início e no final. Aqui, como eu falei, se você quiser, você pode fazer ela arredondada. Aqui, eu vou fazer ela quadradinha mesmo, tá? Ah, já me fala aí, de qual cidade você está me assistindo? Pra gente saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Você está em qual cidade? Que eu corto os cantinhos, pra não ficar tão grosso na hora que eu desvirar. Que pra desvirar, eu gosto de utilizar uma agulha de tricô. Que ajuda bastante. Ok, eu faço isso aqui. E empurro. Agora eu venho com a pontinha dela. E empurro os cantinhos. Com cuidado também, pra não furar o tecido, né? Terço a costura aqui. Costurada a minha aba, tá pronta. Vou pegar minha etiqueta. Aqui está a etiqueta de um lado. Do outro lado, eu vou marcar o meio. E vou posicionar a minha aba. Vou vir aqui no meio dela também. E posicionar pra pregar nessa parte. A aba pregada. Vou pregar um tecido de forro, frente com frente. Vou pregar do outro lado também, frente com frente. Aqui eu vou rebater a minha costura, pregando só o tecido pra baixo. Eu não vou pregar ele assim, não. Eu vou pregar ele só pra baixo. E aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui eu já preguei essa parte toda. Eu vou dobrar ao meio. Dessa forma, eu vou alfinetar. Porque eu vou fechar passando uma costura. Fechando ele todo. Inclusive, a parte até no forro. E agora, eu vou passar uma costura fechando de cima e embaixo. Dá um retrocesso no início. E no final. Eu vou marcar aqui o outro cantinho. Dessa parte de onde... O oposto aqui de onde eu fechei. Vou marcar aqui o meio dele, né? E vou abrir pra fazer uma costura fechando, encontrando esse meio. Meio com meio. Dessa forma. Só de um lado. O outro vai ficar aberto pra gente desvirar. Costurado. Agora, eu vou desvirar. Como que eu faço? Aqui é muito fininho, né? Pra enfiar a mão aqui dentro. Então, eu faço isso aqui, olha. Eu pego a minha agulha de tricô. Coloco essa ponta dela mais grossa aqui. Apoio ela aqui na minha máquina mesmo. Dessa forma, olha. Vou levantar aqui pra vocês verem. E coloco pra desvirar. Aqui é só puxar. Agora, eu venho com o outro lado da minha agulha e acerto os cantinhos. Acerto aqui de um lado e do outro. Eu venho nessa parte aqui também. Marco o meu meio. Pra fechar certo, né? E aqui eu vou virar pra dentro também. Só que aqui eu vou colocar meio centímetro virado pra dentro pra fazer esse acabamento. E vou encontrar a costura com esse meio. E que eu passo um pêsseponto fechando essa abertura. Agora, eu vou levar lá no ferro pra passar. Que eu vou passar de um jeito que essa costura aqui vai ficar no meio, tá? Ela vai ficar mais centralizada mesmo. E quando a gente desvira, aqui a gente acaba amassando a nossa peça toda. Então, você vem e passa, porque depois vai ser difícil pra fazer isso aqui. Passar o outro lado também. E vou marcar aqui o meio. Dobrado ela aqui. Passado. Aqui agora eu vou colocar. Vou marcar esse meio. Mas já está marcado. Dobrei aqui. Já venquei esse tecido. Vou passar uma costura. Nessa parte. Vou colocar esse forrinho aqui pra dentro. Essa altura, você já sabe que peça é essa? Que nós estamos fazendo? Sem olhar o final do vídeo, hein? Não vale olhar lá no final, não. Aqui do outro lado eu vou colocar pra dentro também. Acerto. Aqui essa beiradinha. Vamos dobrar os dois encontrando, né? Dessa forma. Aqui você pode dar um pontinho à mão ou costurar a máquina. Nesse caso, eu vou costurar a máquina, que pra mim é mais fácil. Então, eu coloco um alfinete aqui pra ele não sair do lugar. Que eu vou unindo as duas partes. Vou colocar aqui embaixo. E vou prender com o pês-ponto nessa parte aqui. Que dá um retrocesso no início e outro no final. Que eu sem deixar costurar a parte de baixo. Ficou preso um no outro. Agora aqui eu vou bater um botãozinho de pressão aqui na aba e aqui do outro lado. Deixando um espaço pra essa peça abrir aqui. Pra ela não ficar muito fechadinha, porque aqui dentro vai vir o volume. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Acertou quem falou que é um porta-óculos duplo. Aqui você coloca um óculos aqui na parte de trás. E outro óculos aqui na parte da frente. Eu coloquei o meu óculos de sol em um. E meu óculos de grau no outro, na outra parte. Na hora de fechar, eu tive cuidado de colocar o botão mais pra cima. Porque aqui eu estou utilizando o botão tic-tac, né? Então, na hora de fechar, eu tenho que colocar o dedinho aqui dentro. Pra não correr o risco de fechar e apertar a minha lente. Mas aqui não aperta. Como a gente pode ver, o óculos fica abaixo dessa parte aqui. Caso você não tenha o botão, você pode colocar também um colchete. Ou mesmo velcro, ou botão imantado pra fazer esse fechamento. É uma peça muito fácil de fazer, super útil. Que tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê também. Ocupa pouco espaço e cabem dois óculos aqui dentro. Veja só. Uma peça muito legal. Que vale muito a pena você ter aí no seu ateliê. O que você achou? Você gostou? Você já conhecia esse modelo de porta-óculos? Comenta aqui pra mim sobre a sua opinião. Sempre me pedem sugestões de preço de venda. Rosa, por quanto que eu posso vender essa peça? E eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. O tempo que você gastou pra fazer essa peça. Essa peça, ela tem poucas costuras. Então, é uma peça bem rápida de ser feita. Que nós gastamos poucos materiais também. A minha sugestão de preço de venda é entre R$35,00 e R$55,00. Lembrando que vai variar tudo de acordo com o custo do seu material também. Aqui eu estou te passando os valores de acordo com o preço do meu material. Só mesmo pra você ter uma noção de quanto que pode ser vendido. Tendo até ser vendida acima desse valor que eu passei pra você também, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Porque aqui tem passo a passo novo todo dia. Todo dia você vem aprender alguma peça nova aqui comigo. Muito obrigada pela companhia até aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um recadinho importante agora pra você. Você que esperou muito tempo pra aprender a fazer essa peça, chegou a sua vez. Já está à venda o projeto Bolsa Casinha. É um projeto onde eu vou te ensinar a fazer o molde completo dessa bolsa. Vou te ensinar a cortar o tecido, estruturar, fazer a montagem do fogo, a montagem do tecido principal. A montagem aqui do canal do zíper, dessa forma. Tudo de um jeito muito fácil. Essa bolsa foi toda feita na máquina doméstica. Vou te ensinar tudo passo a passo, com maior detalhe. Até pra você que está iniciando na costura, você vai conseguir fazer essa peça linda também. Terá o molde pra você imprimir aí na sua casa, caso você não queira fazer a sua modelagem. Mas você terá o molde pra imprimir também. E de bônus, você terá a aula de aplicação. Vou te ensinar como você vai criar paisagens aí da sua casa, através do uso dos retalhos. De um jeito muito fácil, você vai criar figuras, imagens, paisagens, de tudo que você quiser. A partir de agora, você vai aproveitar todos os seus retalhos, criando memórias ali com a costura afetiva. Vou te ensinar essa técnica de aplicação pra você fazer lindas produções aí da sua casa também. E encantar os seus clientes. Você pode fazer essa bolsa personalizada. Pode fazer da forma como você quiser. Pode fazer ela no sintético também. Aqui ela foi toda feita no tecido, mas você pode fazer ela no sintético. Aqui eu utilizei tricoline. Mas se você quiser, você pode variar. Igual aqui do outro lado, eu te ensino como que você faz a junção das peças pra estruturar. Desse lado eu utilizei um desmatelaçado. Aqui uma sarja. E aqui desse lado, tricoline. Tricoline aqui no fôle e tricoline no tecido principal. Então, eu te mostro como que você vai fazer tudo dessa bolsa de uma forma muito simples, muito fácil. Até pra você que está iniciando na costura, você vai conseguir fazer essa peça também. É uma bolsa que, à primeira vista, parece ser pequena, mas ela cabe aqui dentro de um caderno de 20 matérias com tranquilidade. E ainda sobra espaço. Pode ser utilizada também como uma bolsa universitária. Por exemplo, você pode fazer ela personalizada pras profissões. Pode fazer de enfermagem. Pode fazer de medicina, de veterinária. Pode fazer de tudo o que você quiser. Pode personalizar de acordo com o pedido do seu cliente. Então, não perde a oportunidade. O link de compra desse projeto vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele estará à venda por pouco tempo. Então, não perde a sua oportunidade pra aprender a fazer essa peça que é simplesmente maravilhosa. Essa bolsa é um sucesso por onde ela passa. Então, não perde a oportunidade pra aprender a fazer essa peça e encantar todos os seus clientes. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo no que precisar. Então, não perde a oportunidade pra aprender a fazer essa peça e encantar todos os seus clientes.